Com mais uma rodada da Copa Sadjitz de Futset em Nossa Senhora do Socorro Ao todo, gente, oito jogos Confira os resultados O CJC não deu chances à equipe do Shopping Premium Goleada por 3 a 0 O Ferrocorte venceu o Altenburg por 3 a 2 A Sergaz venceu o Aço 10 por WO Vitória também da Transmetais 2 a 0 sobre o Bevilacqua Distribuidora O Mila derrotou a Seman por 3 a 2 A Asa Branca venceu a Super Carnes por 4 a 2 A Dexuidra também venceu na rodada 2 a 1 sobre o Leite de Rosas Já a Meccan e a Pro Bahia Hortifruti ficaram no empate por 2 a 2